O que é a Argentina e a Uruguaia? Mas para os companheiros da Argentina e Uruguaia, é assim, é que na Uruguaia é mais fácil ter a FCPU, né? É todo mundo lá dentro, ok? Na Argentina, a Argentina é mais complexa, né? Então, a Argentina tem algumas centrais, tem uma rural, tem a CNCT, surgida principalmente da política pública, a Argentina trabalha, né? Da CNCT e a Cooperar, que é uma central de cooperativas antigas. No Brasil, nós temos a mais antiga, a OCB, que é a Organização das Cooperativas Brasileiras, desde a década de 70. Aqui no Brasil, ela tem o perfil de ter muitas cooperativas na base do que a gente chama agronegócio brasileiro, grandes cooperativas na área de saúde, como o Uniodonto, o Unimete. Então, vamos dizer, este é um cooperativismo, entre aspas, mais tradicional, vamos dizer assim. E nós tivemos as três centrais de cooperativas surgidas no bojo do projeto de economia solidária. E a Unicafes, que reúne a União das Cooperativas do Campo da Agricultura Familiar, com forte relação com o campo do movimento sindical também, né? Tanto com a CONTAG, como com as FETRAFES. Nós temos a CONCRAB, que é uma central das cooperativas da reforma agrária brasileira, que vem da tradição da via campesina e do movimento sem terra brasileiro. E nós temos a Unisol, na qual eu presido, que surge na perspectiva das fábricas recuperadas, que a Argentina é muito forte também, recentemente teve um encontro... Você foi, né, Sardana? Não, aí eu lembro que teve gente da rede de incubadoras que foi também no encontro das fábricas recuperadas na Argentina. Só um convite. Nós vamos fazer um encontro das cooperativas e associativas sociais, essa que a Vera comentou, do campo da saúde mental, álcool e drogas, regressos, na Universidade de Quilmes, em novembro. Então, já deixo um convite para o pessoal da rede de incubadoras também, que puder estar presente também, que nós vamos discutir o projeto das cooperativas e associativismo social, que organiza esses setores com alta vulnerabilidade social. E, recentemente, o Movimento Nacional de Catadores organizou uma central nacional das cooperativas de materiais recicláveis. Então, essas quatro, Unicafos, Concravo, Unisol e Unicatadores, formaram uma, como se fosse no momento sindical, uma federação, uma confederação, que reúne as quatro centrais de cooperativas do campo da economia solidária, que criou a Unicopas, que reúne essas quatro centrais. Então, hoje, no Brasil, se a gente fosse separado, não senta numa mesa de negociação, é a OCB e a Unicopas, com essas quatro centrais de representação que vêm mais no campo da economia solidária. trabalhista. É uma reforma que leva a gente para 50 décadas para trás. É uma reforma que tem, por exemplo, jornada intermitente. É uma reforma que acaba com a consolidação das leis trabalhistas no Brasil. Então, não é uma reforma que avançou com os direitos do país. É uma reforma de retroagir as conquistas dos trabalhadores e das trabalhadoras brasileiras. E, nesse sentido, vem mais a TAC, vem a reforma da Previdência. Então, é um processo de um golpe essencialmente de classe. É um golpe contra a classe que vive do trabalho. Então, esse elemento fez o quê? Criou amplos retrocessos sociais e econômicos. Só queria chamar a atenção que, ontem ou antes de ontem, a PFDC do Ministério Público Federal ajuizou a Raquel Dode, que tem que encaminhar para o Ministério Público Federal, afirmando claramente que o ajuste fiscal, ele viola os direitos humanos no Brasil. E agora, no final do mês, esse daí foi um outro processo dessa ideia de frente única, a Unisol, junto com a CUT, com o CIMI, com o MAB, com o Conselho Federal de Psicologia, enfim, com o Movimento de População de Rua, Plataforma Desta, Justiça Global, enfim, uma série de instituições, disputamos o Conselho Nacional de Direitos Humanos e levamos todas as vagas da sociedade civil. Então, essa é uma outra. A gente não, por causa do golpe, por causa das derrotas, a gente se uniu, deixou um pouco as diferenças que existem nos campos para disputar o Conselho, que é um dos principais Conselhos do Brasil, e já batalhando agora contra a reforma da Previdência, a CUT tem assento na OIT, levou essas propostas, a OIT vai fazer audiência sobre a reforma trabalhista brasileira, e nós estamos agora, no final de novembro, vamos aprovar uma recomendação no Brasil, apontando que a grande violadora de direitos no Brasil vai ter um nome, chama-se ajuste fiscal, porque congela os investimentos por 20 anos, etc. Então, esse é um outro espaço. Nós precisamos disputar também e voltar a fortalecer os espaços de participação social que esses setores querem justamente acabar. Um outro elemento que tem crescido muito e nós precisamos tomar muita atenção. Há uma crescente assassinato de defensores de direitos humanos no Brasil. Só registrados nós já temos no Brasil, já bateu o recorde do ano anterior e do outro ano, já temos 64 defensores de direitos humanos assassinados no Brasil. Detalhe, isso é subnoticiado, enfim. Mas já é recorde. E nós temos aonde reside isso no campo brasileiro. É aos indígenas, é aos quilombolas, é aos trabalhadores que estão ocupando a luta por terra para conseguir fazer a desejada reforma agrária no Brasil. Então, esse é um ponto de sinal. Essa unidade significa uma unidade também de defender quem luta hoje no Brasil contra esse ataque à classe trabalhadora. Então, nós precisamos também criar espaços que garantam essa perspectiva de defesa das pessoas que estão lutando por direitos no Brasil. E o que eu queria sinalizar, mais vamos dizer aqui do nosso campo, é que quando a gente se organiza e disputa, mesmo nesse contexto de golpe, nós conseguimos alcançar. E agora, recentemente, não sei se quem pôde acompanhar, vou fazer um aspas aqui. Nós tivemos baixa mobilização, tá? Nossa, nosso campo. Para aprovar o projeto de lei na Câmara Federal dos Deputados de Economia Solidária, que é um projeto acumulado em todo o nosso campo, nas conferências, nós tivemos baixa adesão para pressionar a CCJ. Só que quem teve lá fez várias discussões, mobilizações, e hoje o nosso PL foi para o Senado. Então, aqui é um convite, uma convocação, como queiram encarar, nós precisamos ampliar o processo de pressão, agora, do Senado Federal, para aprovar o nosso projeto de lei. Como a Mônica falou, os cargadores conseguiram aprovar, depois de muitas décadas de luta, a política nacional de resíduos sólidos. A política hoje não é a política de governo, a política de Estado, aprovar a lei. Por isso que hoje eles conseguem muita coisa em torno das empresas, cobrando logística reversa, conseguem alguma coisa. Por quê? Porque eles conseguirem impor como política de Estado. Então, nós precisamos transformar o projeto da Economia Solidária, o projeto desse modelo de desenvolvimento, como política de Estado. E isso significa aumentar a pressão sobre o Senado Federal para aprovar o nosso projeto de lei. E, por fim, nós estamos também em votação terminativa na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, do PN 519 de 2015, que muda a lei geral do cooperativismo. Esse projeto de lei é estratégico por dois motivos. Um, não vai deixar mais um monopólio de representação do cooperativismo para uma única instituição. Não sei se vocês sabem, né? Todo mundo que registra a cooperativa no Brasil tem que saber disso. Nós ajudamos a fazer caixa para você ver através do Sescópio. Tem que ter claro isso. Eu pago, né? Todo ano, tem os tributos, esses tributos vão para lá. Hoje, se pode estar afiliado na Unisol, na Unicartadores, na Concrab, na Unicartes, o recurso do pagamento vai para o sistema nacional do cooperativismo, o sistema S do cooperativismo, que é o Sescópio. Nós não temos um centavo desse sistema. Agora, eu vou contar porque a OCB tem também negociado mais, mas, efetivamente, essa lei geral vai reconhecer a Unicopas junto com a OCB como espaço de representação do cooperativismo. Esse é o primeiro passo para a gente avançar, para que as nossas cooperativas esqueceram o retorno da aprendizagem, de capacitação, de formação, dos recursos que nós mesmos geramos. Porque um dos recursos que nós pagamos de imposto é nós mesmos que geramos através do suor de todo mundo que trabalha com cooperativas. Então, esse é um grande desafio. fora de diminuir o número de pessoas para registrar a cooperativa e outras mudanças. E aí, eu queria que, para encerrando, dando consequência a essa perspectiva de unidade no nosso campo, nós tivemos uma junção há mais de três anos, mas vem engatinhando, da Unicafs, que vem da tradição do sindicalismo rural, muita relação com a Contag, com as Petrafs, enfim, a Unicafs, a Concrab, que vem da experiência dos companheiros da Via Campesina, do MST, que é hoje dirigida pelo Chicão, pelo Rascunho, e a Unisol Brasil. Nós juntamos essas três. Só um aspas, tem muitas diferenças entre essas três. Não é que a gente juntou porque pensa todo mundo igual. Há metodologias de trabalho diferentes, há concepções sobre conjuntura diferente, mas avaliamos que nesse momento nós precisamos unir o cooperativismo solidário para fazer uma disputa, vamos dizer, para ser reconhecido no mundo cooperativo brasileiro. Inclusive, nós temos que avançar no campo internacional. Hoje, só faz parte da ASE a Unisol e o OCB no Brasil. Ainda a Unicafs, a Concrab, não. E no final do ano passado, nós tivemos a grata satisfação de um pedido de entrada da recém-criada Unicatadores, que é a central de cooperativas construída a partir da experiência do Movimento Nacional de Catadores. E aí, hoje, a Unicopas tem quatro dirigentes que representam cada um um e nós temos um acordo. O primeiro presidente foi o Possamay da Unicafs. Agora, nessa próxima Assembleia, foi eleito o Ariel Mota, que é o ex-presidente da Unisol e atual presidente da Cicopa América, que representa as cooperativas de trabalho desde o Canadá até a Argentina. E nós conseguimos, ele é o presidente da Unicopas. E na próxima, nós vamos ver entre a Concrab e a Unicatadores. Por quê? A unidade não se faz com posição de maiorias. E eu digo isso porque a Unicafs é a maior das quatro. Se fosse por lógica de maioria, a Unicafs era sempre a presidente. O que nós acordamos é não importar o tamanho. Nós vamos fazer rodízio das direções da Unicopas, porque a unidade se constrói com formulação, com pactuação política e com generosidade. Então, é nessa perspectiva que nós estamos colocando de pé esse instrumento de unidade do cooperativismo solidário e nós queremos aqui avançar com essa unidade. E aí eu termino fazendo um convite às redes de TCPs. Nós precisamos muito das universidades para fortalecer esse instrumento de construção da unidade do cooperativismo solidário. Vocês têm presenças em todo o Brasil, nos rincões do país. Desenvolvem tecnologias sociais, estratégias de mobilização comunitária. E nós precisamos, para fortalecer a Unicopas, ter maior capacidade de formulação, maior capacidade de mobilização popular. Nós precisamos de mais mobilização no campo da ciência e tecnologia. Aspas. Eu sei que vocês também estão na draga, porque cortaram recursos da ciência e tecnologia no Brasil. E nós precisamos, inclusive, se unir contra esse golpe. Porque esse golpe também é um ataque à ciência e à tecnologia no Brasil. Então, é um convite para vocês que, nesse processo de graves retrocessos, para reagir, só há uma possibilidade. A capacidade de unidade do cooperativismo solidário, da economia solidária e todos os seus atores, independente das divergências, das pontuações, não é esconder as divergências, é colocar as divergências como motor para construir uma unidade com pluralidade política do campo da economia solidária para, enfim, mudar essa lei geral do cooperativismo, enfim, conseguir construir a economia solidária como política de Estado e, principalmente, fazer uma união latino-americana dos centrais de cooperativas, da economia solidária, do movimento popular e das centrais sindicais, apresentando, frente à tentativa de imposição da segunda onda neoliberal, um programa classista da classe que vive do trabalho para superar essa reação conservadora e essa segunda onda neoliberal na América Latina. Muito obrigado. questões, ponderação. Mas sobre unidade, Antônio, um monte de gente falou de cuidados, sabe? O problema é que o tempo histórico não necessariamente acompanha a subjetividade dos nossos grupos e nem as nossas. Ele se impõe pela sua própria dinâmica. Este é um problema. Eu queria que o tempo histórico atual, por exemplo, esperasse a maturação da necessidade de humanidade. O problema é que o tempo histórico está nos impondo juntar todos aqueles setores que querem resistir à segunda onda neoliberal, não só no Brasil e em outras partes do mundo. É juntar pessoas que querem resistir a fenômenos proto-fascistas. E isto é a questão. Nós temos que refletir isso. É lógico que às vezes a gente quer para construir uma unidade maior relação, maior compreensão entre nós, maior entender. Sim, mas o tempo histórico ele não anda com a do nada com as nossas dinâmicas subjetivas das nossas organizações. Se eu fosse dizer, a Concrava e a Unicafes, a Unisol e a Unicatadores estavam preparadas para a construção de unidade, não. Nós não temos metodologias comuns do ponto de vista de representação dentro das nossas centrais. Estava contando um aspecto aqui é disso. Nós não temos isso. Só que esta unidade foi necessária a partir da dinâmica da correlação de força entre as classes sociais, a dinâmica entre as correlações de força na sociedade. É isso que vai fazendo a necessidade ou não de construção de unidades. Quando tem o ascenso do fascismo, do nazismo na Segunda Guerra Mundial, foi necessário construir frentes únicas em pessoas, em grupos políticos que se odiavam do ponto de vista da prática cotidiana. Mas, para resistir ao nazismo, ao fascismo e outras, fizeram determinadas unidades. Então, a unidade não é uma administração retórica e nem uma construção de acúmulo de subjetividades comuns. A unidade se faz necessária em determinados tempos históricos. Nós estamos num tempo histórico em que houve um golpe, institucional, no Brasil. Nós estamos vivendo uma imposição de uma segunda onda neoliberal que se apresenta como tragédia, que se apresenta como evolução da repressão e da violência contra qualquer pessoa que luta por direitos. É isso que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um tempo histórico em que as pessoas começam a se organizar em pautas, por exemplo, e censura ao museu. É engraçado, muitos nunca foram ao museu. Agora quer censurar o museu. Então, assim, nós estamos vivendo esse tempo, esse estado de exceção e ele nos exige aí, aí sim, maior habilidade, maior capacidade de escuta e de generosidade entre nós. Eu não preciso pensar em ter as já compreendido como a Mônica, mas se faz necessário. Ah, vou dar um exemplo aqui, a Unicatadores para se juntar com a Unissal foi fácil. A Mônica conhece, as divergências nos estados muito duras. Nem que, eu falei em juiz de valor, que tem razão, mas a gente se juntou para apresentar um programa, para apresentar propostas, para reagir ao conservadorismo e ao protofascismo. A gente se junta para aprovar uma legislação e construir políticas de estado e políticas públicas. Então, esse aspecto a gente precisa levar em consideração. O tempo histórico está em ponto a todos os setores que acreditam que são contra o golpe, que acreditam que o Brasil precisa voltar para fortalecer espaços de democracia e de controle social, que precisa se manifestar com essas manifestações profil-fascistas, precisam construir pontos de convergência, se não quiser usar a palavra unidade, pontos de construir posições em comum. Mas é nessa perspectiva que nós venhamos construindo na Unisol e na Unicópolis. Segunda reflexão. Eu só... Vou falar do fórum aqui. Vou aqui, sinceramente, falar o que eu acho. Para mim, a composição do fórum é o maior sintoma da nossa adaptação ao Estado. Não é a política, a disputa de política pública, porque a gente constrói a política pública para ter mais capacidade... Para mim, a gente só disputa políticas públicas e recursos do Estado para construir mais autonomia econômica, política e social. É isso que fazem os empresários. Eles constroem sua autonomia financeira com recursos do Estado, com isenção fiscal, com uma série de coisas, e constroem suas fortunas. Nós precisamos de políticas públicas para construir nossa autonomia. O que nós vimos, muitas vezes, não é totalizante, é que as políticas públicas foram instrumentos de cooptação e de, na verdade, pacificação do movimento social. Ele perder as suas características de rebeldia, de questionamento. Então, e, sinceramente, eu perdi essa votação no plenário. Eu lembro que foi a Isopo, inclusive, que também defendeu a ideia do Fórum ser um grande movimento de trabalhadores e trabalhadoras da economia solidária. Não importa se são trabalhadores nos empreendimentos ou nas entidades, mas são trabalhadores, são pessoas que vivem do seu trabalho. Na minha opinião, se nós queremos que o Fórum seja esse grande instrumento de construção da solidariedade, ele precisa se ressignificar e ser um grande espaço de construção, de movimento de trabalhadores e trabalhadoras que querem construir uma nova economia e uma nova sociedade. Então, é nessa perspectiva que eu vejo. Isso quer dizer que a gente nega? Não, a gente tem representações de várias formas pelo país, participa, tudo. Mas, sinceramente, enquanto a gente não se entender como movimento social e achar que gestor público compõe espaços e não, independente, eu já fui gestor público, quando a gente entra na cadeira de gestor, nós estamos ali na representação do Estado. As pessoas precisam pressionar, precisam questionar, não podem ver ali como, ah, o meu amigo, a pessoa que está, não, eu estou representando o Estado e o Estado, não podemos esquecer, de uma sociedade de capital, ele continua sendo o comitê central da classe dominante. Não é porque nós temos pessoas que estão brigando nesses espaços institucionais para construir políticas públicas, isso não mudou a natureza do Estado na sociedade de capital. Então, nessa perspectiva, areça um pouco a minha avaliação aqui sobre o fórum. E termino apontando uma coisa. Alex, fala muito de juventude, fala muito de mulher, fala muito de várias questões, né, nos movimentos, agora e tal, isso aqui. A pergunta que tem que sempre fazer é as composições da onde se toma as decisões. por exemplo, numa sociedade de capital, independe de onde você estiver, em qualquer organização, quem toma a decisão sobre os recursos? Sobre o dinheiro? É aí, infelizmente, não vai ser uma outra sociedade que nós vamos construir que o valor não seja a representação apenas monetária. Nós vamos virar numa sociedade que o valor é a representação monetária, inclusive a luta é contra essa sociedade. Então, nós temos quantos jovens nas direções das nossas entidades? Dois, é papel folclórico? Folclórico é assim, eu tomo todas as decisões, mas aí eu faço assim, olha, vem aqui o jovem, ele vai falar aqui, isso é folclórico, ele não participou da tomada de decisão, ele não decide sobre os recursos financeiros da entidade, ele não toma as grandes decisões, ele é apenas uma pessoa que vai subir, às vezes, tal, para dizer que eu abri espaço para a juventude. Então, eu já falei isso até sobre a Juvenção, as reflexões, eu acho que boas entidades começam a ter transições geracionais de fato e de capacidade e poder de decisão para as novas gerações ou, eu sinceramente, às vezes, acho que é um pouco figurativo essas representações, às vezes, que apresentam de juventude nas entidades, nas centrais de cooperativa, nas centrais sindicais, em todos os espaços. Às vezes, fingem que a juventude tem alguma representação. Obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.